Olá Nutri, tudo bem? Meu nome é Natália Casanova, eu sou nutricionista e coordenadora da pós-graduação em nutrição vegetariana e vegana da Nutimed. Hoje eu quero falar um pouquinho mais com você sobre uma estratégia comumente usada, popularmente usada há muito tempo, para aumentar teoricamente a ingestão de ferro, mas não é uma boa estratégia. Antes de mais nada, deixe aqui a sua curtida e já segue o nosso canal para não perder mais nenhum vídeo nosso. Qual é essa estratégia antiga, conhecida, né, da vovó? Colocar beterraba para cozinhar no feijão. Será que é uma boa estratégia? Você que é nutricionista, vamos pensar comigo. A beterraba é uma boa fonte de ferro? Você já parou para olhar a composição nutricional dela? Então, a beterraba em si não tem tanto ferro assim e ela ainda pode ter um teor de oxalato, que pode atuar como um fator antinutricional, reduzindo a absorção do ferro. Então a gente tem aqui dois fatores. Um, a gente pode promover um pouco da redução da biodisponibilidade desse ferro. E dois, uma vez que a gente coloca a beterraba picada junto desse feijão em cubinhos, a gente está fazendo o que, na verdade? A gente está diluindo a concentração do grão de feijão na nossa preparação. Então pensa que se você pegar 100 gramas, uma concha de 100 gramas de feijão com caldo, você, se você tiver 50% grão, 50% caldo, que é uma média que as tabelas brasileiras utilizam, você teria 50% de grão e um determinado valor ali correspondente a esses 50 gramas de caroço de feijão cozido, que tem fontes de ferro, de fibras e de proteínas vegetais. Se você mantém essa proporção de 50% caldo e 50% sólido, esse sólido, quando tem beterraba, ele não é só o caroço de feijão. Ele é beterraba e caroço de feijão. Mas a quantidade dele não mudou, continua sendo 50 gramas. Então possivelmente, provavelmente, você terá uma quantidade inferior do grão de feijão, que é o grande, importante dessa preparação, né? O grande alimento dessa preparação, porque é, como eu disse, uma importante fonte de macro e micronutrientes numa dieta vegetariana. Então diluir a concentração desse grão de feijão, adicionando outras coisas a esse feijão, não é interessante. E principalmente a beterraba, tá certo? Então se o paciente deseja consumir outros legumes no feijão, ele pode fazer isso de determinada forma, desde que ele garanta uma quantidade de grão de feijão naquela preparação. Então se ele cozinhou meio quilo de feijão, ele tem que entender quantas porções aquilo vai render para ele. Talvez essa seja a forma mais fácil de você trabalhar com o seu paciente, né? Você dizer para ele o rendimento total de uma preparação feita a partir de uma determinada quantidade de grão de feijão seco, tá? Bom, no mais, lembrem-se dos fatores antinutricionais. A gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre outros fatores antinutricionais, para vocês lembrarem disso na prescrição também, tá certo? Beijo grande! Tchau!